Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Pesquique a la detenção para o cidadão Naintolo. Tamba desconfia em volta e acaso furto agravado. Domingo Semana, pesquique 5 casos de vítima balão e motorizadas lakon e arepa lepas no Ia Aitori Laran. Há 5 casos de equipe turno investigação pesquique tumba terreno que dihala identificação para o cidadão Naintolo e o paradeiro e o posto penal. Há de ralo e detenção no recolhamos motorizada rua e a fatim refere no motorizado e da recolha e a palapaço. Seja investigação pesquique, Octavio da Costa considera cidadão Naintolo, captura flagrante delito. Há motorizada Tolo, tamba, cidadão Naintolo, se detém durante o racismo no Ia Aitori Laran e a cela detenção. Há de tira o primeiro interrogatório e o tribunal. Há de raro, o primeiro interrogatório e o segundo interrogatório e o primeiro interrogatório e o primeiro interrogatório. Enfragaram terzo delito. Cidadão Naintolo, 물론 Elgaran, a história do policia do lobo e-po Na atividade, a gente tem que fazer isso com o telemóvel, então a gente tem que fazer a apreensão do motor TOLU, que inclui o telemóvel Ida. Motorizada TOLU não tem que recolher uma canção de bit Ida, Zenio Ida, no Suzuki Satria Ida. Motorizada TOLU não tem que segurar o edifício PISIC, onde reforça o processo de investigação. Na plana severa, bem-vinda se menos, GMN.